Vocês estão sabendo da notícia de que o Ramagem é o preferido para candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, ele é o preferido do Bolsonaro. Vocês do Brasil todo podem me dizer, ah professor, eu lá, eu tô aqui em Recife, eu tô aqui em Manaus, tô aqui em Porto Alegre, eu tô aqui, né, eu lá quero saber de quem é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o que que o senhor tem essa mania de falar? Não, não, calma, não é questão do prefeito do Rio de Janeiro, é que esse Ramagem, ele era o chefe da ABIN, do Bolsonaro, a agência brasileira de inteligência, era o Ramagem, era aquele cara que o Bolsonaro queria colocar como chefe da Polícia Federal, ele é deputado, ele é delegado, o Bolsonaro queria por ele de chefe da Polícia Federal, não conseguiu, porque ele era o cara que iria blindar as investigações dos filhos do Bolsonaro, e esse Ramagem é que é o preferido, mas eu não tô falando da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu quero lembrar vocês do nome do Ramagem, porque agora, recentemente, foram presos, né, dois integrantes da ABIN, e eles foram presos por razões que não tem a ver com Ramagem, com Bolsonaro, com nada, eram questões de corrupção interna, mas a hora que foram investigar a corrupção interna, se a polícia atual se deparou com o fato de que mais de 30 mil, mais de 30 mil pessoas, praticamente, foram monitoradas pela ABIN, a serviço do Bolsonaro, como numa operação paralela, não oficialmente, não serviço da ABIN, oficial, ilegal, mas serviço ilegal, feito por amigos ali, né, o próprio Ramagem, amigos ali, para servir o Bolsonaro de informações, o Bolsonaro é meio tchola, uma vez ele acabou revelando, né, não, eu tenho uma ABIN particular para mim, que era o Ramagem, e quem que eles investigavam, eles investigavam todo mundo, para deixar o Bolsonaro municiar de informações sobre adversários, claro, esta prática é completamente ilegal, mas o problema é que ela, ela continua revelando uma característica do bolsonarismo, que é interessante a gente notar, qual? A estupidez, dentro das, dentro dos monitoramentos, há um monitoramento que durou muito tempo, que é o monitoramento do Alexandre de Moraes, só que não era o ministro Alexandre de Moraes, eles pegaram um homônio, não, o homônio, o homônio, o homônio, o sujeito tinha o mesmo nome, e eles, e eles foram investigando, cara, e não, não percebiam que o cara não era o Alexandre de Moraes, ministro, e ficaram rolando, e se lambuzando, e se emburrecendo, e servindo de, né, de, e o Bolsonaro, no trindo informações, e não percebiam que aquelas informações não diziam respeito à vida do ministro, vocês já imaginaram o grau de burrice, como é que uma pode chamar agência de inteligência uma coisa que é essencialmente burra, aliás, vamos ser sinceros, agência de inteligência no mundo todo, tem poucas delas, né, que são efetivamente inteligentes, a CIA é uma piada nos Estados Unidos, né, todo mundo faz piada da CIA, a KGB na União Soviética também era uma piada, porque, é, se tem uma coisa que a gente precisa prestar bem atenção, quando a gente analisa instituições, é que a análise do sociólogo Max Weber, ainda é muito atual a respeito de instituições, sociólogo Max Weber, no, na transição do 19 para o 20, ele estudou a burocracia, as instituições burocráticas, ou instituições em geral, que se tornam burocráticas, no, no bom sentido da palavra, não é burocracia no sentido, no mau sentido da palavra, mas é no sentido original, no sentido de você fazer um escalonamento para que a papelada do Estado funcione, né, bom, o Max Weber chegou a qual conclusão? Que muitas instituições, elas crescem para poder fazer o serviço que elas têm que fazer, e no crescimento delas, elas têm uma camada muito grande de funcionários, e isso tanto faz ser público quanto privado, tá, não tem essa questão de, ah, a burocracia pública é assim, não, não, a burocracia privada, de instituições privadas também cresce, e também ela passa a dominar as outras instituições que a criaram, e qual é o grande objetivo dessas instituições? É a sobrevivência, chega uma hora que o serviço que ela tá fazendo não importa mais, chega uma hora que o que importa mais para o funcionário que está nela, é que ele tenha um salário garantido, então muitas vezes o serviço que ele faz não tem mais utilidade, tinha quando começou, depois acabou, só que ele aí, o que que ele faz o funcionário? Ele começa a inventar, né, que aquele serviço que ele tinha que fazer ainda não terminou, que aquele objetivo que ele tinha não se cumpriu, e essas instituições, tipicamente de espionagem, elas fazem exatamente a mesma coisa, quando o inimigo não é mais inimigo, ou quando o inimigo nem tem mais força de inimigo, ou quando o inimigo nem, nunca foi inimigo, essas instituições, para justificar a atuação delas, para justificar o salário, para justificar a continuidade delas, elas inventam o inimigo, e mutantes, mutantes, né, guardadas as devidas proporções em relação a uma CIA e uma agência da tipo da ABIN, né, a ideia é a mesma, vamos fazer com que quem nos paga acredite que ele precisa nos pagar, senão ele para de nos pagar, senão o congresso que solta as verbas para esse tipo de instituição, não solta mais, então, muito que a CIA fazia era fomentar a ideia do perigo comunista, por quê? Porque boa parte da CIA tinha se especializado no anticomunismo, aí quando, né, o inimigo passou a ser o terrorismo de origem oriental, origem árabe, né, uma boa parte das pessoas perderam poder, perderam salário, então eles começaram a fomentar a ideia de que havia uma ligação entre governos de esquerda e o Irã, e a Palestina e tal, né, e a ABIN, a mesma coisa em relação a inimigos do Bolsonaro, começaram a criar uma série de inimigos do Bolsonaro, para justificar a própria existência, e o Ramagem praticamente fez isso, não há, já que as informações que a gente tem do Alexandre de Moraes não dão em nada, porque ele não faz nada de errado, vamos começar a caçar informações de qualquer Alexandre de Moraes que a gente tenha por aí, e foi para toda coisa, entregava lá para o Bolsonaro, o Bolsonaro, ele fica sabendo, não daquilo que você entrega para ele, você tem que falar para ele, por quê? Porque ele não consegue ler, o Bolsonaro não consegue ler nenhuma página, ele não termina, o Bolsonaro é um cara que se você dá aqueles caderninhos de piada para ele ler, ele não consegue terminar uma piada que é um pouquinho maior, a piada tem que ter três linhas, senão ele não consegue ler, ele não concentra para nada, ele é um cabeça vazia, então, entregava um papel para ele, ele ficava achando que estava com um grande dossiê do Alexandre de Moraes, olha quanta coisa, esse Alexandre de Moraes, eu vou pegar esse Alexandre de Moraes, ele faz muita coisa errada, ele não faz nada, tinha nada, tinha nada ali, nem era dele, e aí o resultado, gente, foi que tem uma papelada enorme de porcariada na mão do Bolsonaro e ele achava que tinha muita coisa, isso prova as ações um pouco que rocambolescas dele, né? Dava a impressão de que ele podia fazer muita coisa e ele mesmo achava, quando ele viu que ele não podia fazer nada com as informações que ele tinha, quando ele viu que ele não tinha os inimigos, não eram tão inimigos e nem faziam coisas erradas como ele pensava que faziam, né? Ele simplesmente se viu na condição de, bom, agora eu tenho que ir embora para os Estados Unidos, né? não tem essa coisa, né? Pegava, mas tem tanto papel aqui de fulano de tal, tem, mas e daí? Né? Quer dizer, passaram informação para ele, a mais, e o engraçado é que ele continua amigo do Ramagem, ele quer o Ramagem como candidato, o cara tapeou ele, né? E o Carlos é amigo do Ramagem também, também quer o Ramagem, e o cara tapeou ele, o cara ficava investigando coisa que não existe, dando tombo no tonto da família Bolsonaro, que foi tapeada por esta gente e foi tapeada internamente pela piricrente, que sabia disso tudo, que sabia que nesses papéis não tinham nada, por isso ela ficava muito quietinha, por isso que ela não saía em campanha, por isso que ela não queria nem gravar, você lembra que ela não queria nem gravar coisa a favor do Bolsonaro? Porque ela via que aquela pantomima toda dele não ia levar a nada, e ela começou a reparar que se ela quisesse fazer política, ela tinha que seguir outras pessoas, e aí ela viu que o projeto que dá certo na direita, não é o do Bolsonaro, o projeto que dá certo na direita é o da Damares, é responder as coisas com palavras sobre religião, palavras vazias, e de vez em quando alimentar o gado com palavras contra o Lula e palavras contra a Jânia, Jânia, mas também invocando Deus, Jesus, qualquer coisa assim, essa é a toada da Jânia, que percebeu que a toada do Bolsonaro era um castelo de cartas, era um blá blá blá, era uma coisa de milico, tonto, véio, enganado por gente que queria cargo, e eles são tão enganados que estão lá lambendo bunda de Ramais, querendo que Ramais seja candidato, mais um que não vai ser candidato, porque do jeito que está, é fácil para o Alexandre de Moraes cortar as asinhas dessa candidatura, porque ele já cometeu todos os crimes que ele podia cometer contra a República, este Ramais, então, meu amigo, pode ser que daqui a pouco a gente veja uma outra cena deplorável de Bolsonaro bater no pezinho e chorando no banheiro, porque o candidato dele não vai ser candidato, e aí de novo ele vai ver com aquele papinho, que o Alexandre de Moraes não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer aquilo, né, coisa que há cinco anos ele vem fazendo, veja, o Bolsonaro não consegue fazer as coisas, porque não consegue mesmo, ele, Bolsonaro, ele é bolsonarista, o bolsonarista não consegue fazer, o Bolsonaro vai no banheiro e não consegue defecar, e o bolsonarista é esse tipo de gente, ele encontra a mulher pelada no quarto e ele tem que chamar alguém, porque ele não consegue fazer nada, o bolsonarista é o tipo do cara que vai vender um relógio roubado e não consegue vender, isso é o bolsonarista, você é bolsonarista? Então, meu amigo, você é esse cara, você é o fracassado do fracassado, você vai continuar nisso? Azar seu. Bom, também, né, se você está nisso até agora, é porque também a tua inteligência não deu para outra coisa, né? É isso, gente, ó, agora, vou fazer um convite para vocês, já viram o convite? Se já viram, tudo bem, mas se não viram, presta atenção, olha o convite aqui, convite, convite, cadê o convite? Não tem mais convite, acabou o convite. Aqui o livro? Aqui, cadê o livro? Vamos ver o livro. Ah, esse livro sempre some, ele nunca aparece aqui. É, eu pôr ele aqui. Ah, tá, ó, ó só, aqui, ó, capitalismo no século, nossa, está bonito, hein? Olha lá, o capitalismo no século XXI. Como é que eu acho? Tá? Oi? Eu, Leutério Prado, professor Leutério Prado, da USP, da economia da USP, dia 23, de novembro agora, sete da noite, lá na FATEC. Ah, professor, eu vou viajar, quero estar com vocês. Onde é a FATEC? A FATEC é no metrô Tiradentes. Chegou na rodoviária, ou chegou no aeroporto, pega o metrô, zupite, para o metrô Tiradentes, a FATEC está lá. Você vai tomar vinho, vai conhecer outras pessoas do canal, vai participar do debate, se precisar de, é, certificado, o Centro de Estudos de Filosofia Americana dá certificado para você, a FATEC também. Olha, vai ser muito legal, tá? Vai ser muito legal participar disso, e nós estamos convidando você. O outro, é, evento que teve de lançamento, do Ilan, você não veio, depois você se arrependeu. Então já vai, já vai arrumando tua, tua trouxinha para vir. Agora, se você está em São Paulo, mais fácil ainda, né? Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASILE